E bem que viu, bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo lhe entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo lhe entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água